Eu estou acompanhado de minha esposa, ela comeu algo ontem à noite e não conseguiu estar comigo aqui. Ficou no hotel descansando um pouquinho, até porque eu estou pregando, acho que uns 20 dias direto. Então, minha esposa falou, Cláudio, já estou com dificuldade de te ouvir. Mas Deus é tremendo, eu sei que provavelmente Ele usou alguma desculpa para te trazer aqui hoje. Talvez você pense que está aqui porque eu vim, talvez você pense que está aqui porque você viu um anúncio, uma divulgação, alguém te convidou. Eu não sei por que motivo você pensa estar aqui, eu sei que todos nós só estamos aqui por um motivo. Porque Deus rompeu todas as barreiras que pudesse nos impedir de estar aqui e Ele nos trouxe. A desculpa que Ele te deu, eu não sei. Ah, eu vim porque disseram que vinha um cara engraçado, eu nem sou tão engraçado assim. Ah, eu vim porque um chato me convidou, a pessoa é chata mesmo, mas você tinha que vir, ok? Então, eu quero compartilhar com você algo que eu acredito que pode influenciar muito o seu relacionamento com Deus e com a sua própria vida. Eu entendo que o propósito bíblico, ele é primeiro falar de uma vida eterna. Fazer com que você e eu venhamos entender que essa vida aqui é transitória, mas que nós temos uma vida eterna pós essa aqui. Então, o primeiro e fundamental objetivo da Bíblia é nos reconciliarmos com Deus, certo? E um dia estarmos com Ele em glória, voltarmos para onde viemos, amém? Mas a Bíblia também tem um segundo motivo que é extraordinário, te dar informação para você viver de uma forma excelente aqui na Terra. Que você seja feliz, que você se divirta nesses oitenta e poucos anos, setenta e poucos anos, sessenta e poucos anos que você vai passar por aqui, certo? Se você passar de oitenta aí já está fazendo hora extra. Mas, a Bíblia me diz uma coisa, depois daqui eu vou morar no céu. E antes de morar no céu, eu moro onde? Então, eu vou me divertir por aqui. Então, se eu receber instruções, porque tem gente que acha que para ir para o céu tem que ter uma vida infeliz aqui. Ah, eu vim aqui para sofrer. Então, sofra. Se essa é sua missão, quem sou eu para tirar de você tal privilégio? Se você acha que a salvação tem a ver com uma medida compensatória, sofra aqui e seja feliz lá. Agora, eu só quero te lembrar uma coisa, sofrer é verbo. E verbo só faz sentido se for conjugado. Então, nunca conjugue o verbo sofrer. Pelo menos em primeira pessoa. Segunda, vai embora. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não sofremos, mas vós, eles, então saem desse ambiente. Certo? Vai ter uma vida extraordinária aqui nessa terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente aqui que vai ter uma vida muito difícil aqui nessa terra. Muito difícil. E depois vai para o céu. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Tem gente que vai viver uma vida muito fácil aqui. E depois vai para o inferno. Tem? Tem? Pois é. Tem gente que vai viver uma vida muito difícil aqui. E depois ainda vai para o inferno. Tem gente que vai viver uma vida muito legal aqui. E depois vai para o céu. Quem é essa pessoa? Eu também. Eu não vim aqui para sofrer. Então, eu tenho que entender que a Bíblia diz que Deus é o mesmo sempre. Ele não muda. Nele dá uma sombra de variação. Então, muita gente passou por essa terra aqui e teve uma vida boa. Não é verdade? E muita gente passou e passa por essa terra e tem uma vida ruim. Então, se Deus não muda, o que está acontecendo com pessoas que têm uma vida legal e pessoas que têm uma vida de muito sofrimento? Se Deus é o mesmo, o que está acontecendo é que tem pessoas tomando decisões erradas. E essas decisões trazem para a vida delas consequências ruins. Mas Deus não está nisso. Ou só está pregando vida fácil? Eu não estou pregando vida fácil. No mundo tereis? Isso aí. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham e a tenham em? Porque aflição é pontual. Vida que é abundante. Entendeu? No mundo tereis? Quando? Lá uma vez ou outra. Uma aflição com sua esposa, uma aflição com seu filho, uma aflição com dinheiro, uma aflição com a doença. Quando? Lá uma vez ou outra. A minha vida toda de aflição. Isso não é vida, isso é saga. Entendeu? Isso não é vida. Então, eu preciso que você entenda que grande parte daquilo que você vive é nada mais, nada menos que resultado daquilo que você fez. Então, entenda isso. Nós precisamos ter uma vida boa aqui. Por quê? Porque Jesus está querendo alcançar outras pessoas. E para alcançar outras pessoas, Ele quer usar seus missionários. Seus representantes. Que somos? Então, as pessoas olham para quem? Para a nossa vida. Para saber se o Deus que está gerenciando ela é legal. Entende? Hoje nós somos propagandas. Aliás, sempre fomos. Está todo mundo de olho em nós. Será que eu quero... Como é que é o seu Deus? Como é que é o seu Deus? Ah, o meu Deus é muito bom. Uma vida de muito sofrimento, de muita luta. Mas no final, sabe? É muito difícil. Se alguém vier me falar de um Deus assim, eu vou falar, ó. Fica com ele. Que eu não estou afim disso, não. Certo? Eu quero alguém que diga assim, ó. Meu Deus é dez. 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 Treinador. Sabe o que é? Treinador de UFC. Entende? Eu estou na luta. Nas batalhas. Mas eu estou vencendo. Uma hora leva umas pancadas aqui, outras ali. Mas no final de tudo, levanta a minha mão e sou eu que ganhei essa história. Nós temos que levar uma visão positiva para as pessoas. E daí, eu preciso te dizer mais uma coisa antes de ler o texto. Que a história bíblica, ela é feita de trevas e luz. Reino das trevas em batalha contra o reino da luz. Reino das trevas, na verdade, é representando a ignorância. E o reino da luz, o conhecimento. É assim. O que nós temos que entender é que há uma batalha entre conhecimento e ignorância. Entre luz e trevas. Porque o conhecimento liberta. E a libertação te leva para uma nova fase da sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Isso. Jesus é a verdade, sim ou não? Mas a verdade também é a verdade. A verdade é sobre coisas. Por exemplo, quantos brasileiros temos aqui? Levanta a mão, os brasileiros. Baixe a mão. Então, você vai entender o que eu vou falar. É para eu não dar um exemplo equivocado. Quem aqui lembra, né? Quando dizia, quando você era pequenininho assim. Se você chupar uma manga, não pode tomar leite, que senão você morre. Levanta a mão. Isso aí. Quem lembra assim? Quando tiver dando uma trovoada, cobre o espelho, senão atrai. Levanta a mão. Nossa. Brasileiro, brasileiro, brasileiro é fantástico. Você lembra disso? Só terminou de jantar, se tomar banho, morre. Quem lembra disso? Todos nós já fome ignorantes. Presta atenção. Hoje, hoje, se você chegar em casa e tiver uma manga e um li de leite, você faz o quê? Se você estiver com fome. Você faz o quê? Uma vitamina? Hoje você faz. Antes você fazia? Lembra do chinelo virado? Chinelo virado? Você passa mal. Um chinelo... Nossa, chinelo virado é um negócio extraordinário. Dava até para virar o da sogra. Escute só. O que aconteceu com o chinelo virado? O que aconteceu com a manga com leite? O que aconteceu com o banho depois do jantar? Porque você recebeu alguma coisa que acabou com tudo isso. E sabe o nome disso? Verdade. Quando a verdade chega, põe a ignorância para fora. Nós precisamos tomar posse da verdade. Entendeu? Da palavra de Deus como verdade da nossa vida. Porque quando assim fizermos, vamos tomar algumas decisões, que nem todo mundo irá tomar. E eu quero falar basicamente de três coisas com você. E vai ser rapidinho. Quando você ver, acabou. Vai ser com anestesia. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 14. Versículo 22. Mateus 14, 22. Posso ler? Amém? Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na madrugada, ou na quarta vigília, Jesus foi ter com eles, andando por sob o mar. E os discípulos, porém vendo andar sob o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro disse, repita comigo, Pedro disse. De novo, Pedro disse. Olha o que Pedro disse, não precisa repetir não. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sob as águas. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continue falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. E que a Tua verdade prevaleça na nossa mente. Oh Pai, dando direção às nossas emoções. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém! Preste atenção, porque isso aqui é magnífico. Jesus chamou os seus discípulos e dissem assim. Entrem nesse barco. Em algumas traduções diz, compeliu, mandou, obrigou, insistiu. Eu não sei qual a tradução você tem na mão. Eu só sei que qualquer uma que você tenha, ela significa uma coisa. Os discípulos não estavam afim de entrar. Por quê? Porque a última vez que estiveram com Jesus num barco, foi um sacrifício. Quase fundou. Jesus é que levantou e falou, cala a boca, vento. Fica quieto o mar. Não quero nem marola. Agora é piscina. O discípulo levaram um susto. E da outra vez Jesus estava no barco. Dessa vez Jesus falou assim, vão vocês que eu vou depois. Os caras estavam afim de ir. Da outra vez se afundasse para eles, afundava para Jesus. E agora que Jesus disse, vão vocês que eu vou depois. Perguntinha básica na cabeça do discípulo. Como? Se nós vamos no barco. Olhando para o outro evangelho, os discípulos estavam tão preocupados que deixaram um barquinho. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas eles deixaram um barquinho. Porque se Jesus disse que vai depois. Eles tem que criar um meio de Jesus ir. Entraram no barco e foram. Jesus disse o quê? Vão vocês que eu vou despedir a multidão. Vou fazer uma oração. E depois eu vou. E os discípulos foram. Sim ou não? Sim. O vento era contrário. Escureceu. O texto diz que Jesus foi encontrar com ele na quarta vigília. Tu sabe que hora é quarta vigília? Tem gente que não sabe nem que hora é a primeira. Bom, vamos lá. A primeira vigília começa às 18 horas. De 18 a 21, primeira vigília. Jesus foi? Então até as nove da noite Jesus não chegou. Certo? De nove a meia-noite a segunda vigília. Jesus chegou? O vento contrário. De meia-noite às três da manhã. Jesus chegou? Ele falou que ia? Pois é. Há quanto tempo você está escutando que Jesus falou que está vindo? E aí parece que está demorando, não é? Pois é. Mas fica pronto. Porque ele falou que vai vindo e vem. Tem gente que quer saber se... Ah, milenista. Pós-milenista. Pós-milenista. Segundo a informação que eu recebi é o seguinte. Eu vou voltar, arrumar as malhas e ficar pronto. Se é antes, durante, depois. Isso não é importante. Fica prontinho. Porque a hora que cantou, a gente honrar para fora. E quem ficar resolve com... Cuidado que você pode estar rindo de você. É ou não? Escute só. Olha só. Três horas da manhã vai mudar de terceira para quarta. E aí começa. Aí, a partir das seis. Olha, a primeira, a segunda, a terceira, aquela coisa. Certo? Três horas da manhã. Os discípulos estão cansadérrimos. Apavorados. Mateus era cobrador de impostos. Não sei nem se ele sabia nadar. Aquela tribulação dentro do barco. Todo mundo com medo. Quem é que aparece andando em cima d'água? Jesus. Podia ter avisado como é que ia. De repente, os caras estão com medo. Cansar três horas da manhã e ele não vem mais. Eu imagino. Uma revolta. Vem Jesus andando em cima d'água. Tu acredita nisso? Literalmente tirando onda. Vem ele andando sobre. Quando os discípulos viram isso. Começaram a gritar. Olha lá um fantasma. Socorro. Não tinha mulher não. Era só homem. E eles começaram a gritar de medo. Fantasma. Fantasma. Eu imagino Jesus lá fora. Eu não falei que vinha. Para que essa gritaria? Ninguém correu. Ninguém dos discípulos saiu correndo. Por quê? Porque não tem para onde correr. Nessa vida ou você enfrenta ou você enfrenta para ganhar ou você enfrenta para... Mas você é obrigado a enfrentar. Por isso Jesus disse. Eu vou estar com você nessa peleja para que você enfrente e saia vitorioso. Quando todo mundo começou a gritar, Jesus gritou lá de fora. Calma gente. Sou eu. Fantasma não. Aí deu aquele silêncio. Todo mundo ficou olhando. Estava meio escuro. amedrontado, visibilidade baixa. Pedro olhou, Pedro olhou, Pedro olhou. E falou. Aí, é o senhor mesmo? Se é o senhor, manda eu ir aí. E, pensa no silêncio. Como assim, Pedro? Tem um cara andando em cima d'água. Ninguém sabe ainda direito quem é. Ele olhou e disse que é Jesus. Mas ninguém tem certeza disso. Preste atenção nisso, porque é muito interessante. Quando nós olhamos para este momento, o que vemos? Um ambiente de caos na mente dos discípulos. Amedrontados, cansados. Lidando com a força da natureza, cuja qual é muito maior do que eles. E neste ambiente de medo. Medo para quem? Medo para todo mundo. Um ambiente de adversidade para quem? Para todo mundo. Neste ambiente, 12 discípulos, eles têm a oportunidade de viver os mesmos medos. De enfrentar o mesmo adversário. De lidar com o mesmo problema. E, nesse ambiente, um dos discípulos de Jesus. Se levanta, controla seu medo e diz. Se é o senhor, me manda andar sobre as águas e onde o senhor está. Preste atenção. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Qual era o local mais seguro? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Pois é, gente. Nós queremos viver o sensacional. O extraordinário. Nós queremos ver o agir de Deus. Mas queremos fazer o que todo mundo está fazendo. Que é ficar no barco. Está na hora de sairmos do barco e protagonizarmos nossa própria história. Está na hora de pararmos de sermos meros narradores de milagres alheios. E trazer um ambiente de milagres para a nossa casa. Para a nossa vida. Para a nossa família. Para o nosso casamento. Para os nossos filhos. Para os nossos negócios. Eu não tenho problema com quem encontra milagre dos outros. Não. Eu tenho um montão de amigos que vivem seus milagres extraordinários. Mas eu também tenho os meus milagres que Deus tem feito na minha casa. Nas minhas finanças. Nos meus negócios. No meu ministério. É assim que funciona. Mas para que isso aconteça. Está na hora de você parar de fazer o que todo mundo faz. E descobrir o novo de Deus para a sua vida. Pedro falou. Deixa eu ir aí. O que Jesus falou com ele? O que tinha onde Jesus estava? Nada. O que Pedro foi fazer lá? Nada. Jesus poderia falar. Calma Pedro. Poxa, estou chegando aí. Já, já eu estou aí. Vim aqui para quê? Jesus parou e falou. Chega aí Pedro. Pode vir. Pensa. Pedro saindo do barco. O discípulo deve ter falado o quê? Pedro bebeu? Ele não deve estar bem da cabeça. É ou não é? O que ele quer ir fazer lá fora? Bom, olha só. Pedro sai do barco? Sim ou não? E vai andar sobre? Ele vai lá. Volta com Jesus. Quando Jesus entra com Pedro no barco, sabe o que os discípulos falam? Verdadeiramente. O Senhor é filho de Deus. O poderoso. E Pedro lá deve ter falado, é, mas ninguém foi lá fora. Vamos imaginar um culto desse na igreja dos discípulos? Depois desse fato que nós acabamos de ler. Vamos imaginar onze discípulos levantando no meio da reunião e dizendo, gente, gostaríamos de dar um testemunho. Essa semana nós vimos um homem andando sobre? Só que nesse mesmo culto, Pedro poderia dizer, posso falar uma coisa? Só é para deixar registrado. O homem que eles viram andando, foi eu. Pastor, o que você quer dizer? Querido, está na hora de você fazer o que nunca fez. Para viver o que nunca viveu. Está na hora de você se destacar. O que os outros quiserem que se destaque. Mas você tem que parar de ficar olhando para os outros. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Para onde Ele quer te levar. A oportunidade que Ele quer te dar. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Faça algo de novo pelo seu casamento. Faça algo de novo pela sua vida profissional. Faça algo de novo para o seu ministério. Faça algo de novo para que algo de novo aconteça na sua vida. Viver na mesmice vai te levar para onde? Preste atenção. Por que eu tenho vivido o que eu tenho vivido? Porque Deus me deu um negócio muito louco para fazer. Muito esquisito. É ou não é? Quantos de vocês já viram pessoas na internet me chamando de palhaço? Levanta a mão. Aí, aí. Nem precisava levantar para não me machucar. Quantos de vocês já ouviram as pessoas dizerem? Esse cara não prega nada. Isso é um animador de auditório. Um bobão. Assim, ó. E você pensa? Eu vejo tudo isso. E eu olho, às vezes eu falo. Senhor, olha o que estão falando de mim. E uma vez eu estava orando, eu senti no meu coração Jesus falando comigo. Você já leu o que falava de mim? Alguém já falou que você tem poder do meu zibu? Eu falei, isso aí também não. Isso é muito grave. E Jesus falou, mas falaram de mim. Eu falei, então desculpa. Deleta a reclamação. Vou apagar essa mensagem para mim e para o Senhor. É ou não é? Você está entendendo? Está na hora de você amar como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Está na hora de você ofertar como nunca ofertou. Ser fiel como nunca foi. Para prosperar como nunca prosperou. Está na hora de você orar como nunca orou. Para ter poder como nunca teve. Está na hora de você cuidar de seus filhos como nunca cuidou. Para amanhã eles cuidem de você. Como você jamais imaginou que eles cuidariam. Está na hora de nós fazermos o extraor de ralho. Sensacional. Saia desse bloco, meu filho. E vai andar sobre. Porque você vai ter história para contar. A respeito de quem? De você mesmo. Isso. Ah, porque a irmã. Sabe aquele que passa por cima da nota de 100 euros. E o de trás diz. Achei. Era eu que tinha que achar. Aí como é que você conta essa história? Alguém perto de mim. Achou 100 euros. Hoje eu vejo muita gente. Certo? Que na hora de contar suas histórias diz que elas aconteceram onde? Pertinho dele. É o marido da outra que mudou. É o filho da outra. É o ministério do outro. É o outro que viu. É o outro que sentiu. Para com isso. Vamos viver nossas próprias histórias. Deus está esperando que você faça o que você nunca fez. É isso que eu quero usar. Ousar dia. Pedro saiu do barco? Qual discípio foi atrás dele? Qual discípio foi atrás dele? Pois é. E quem estava no barco provavelmente estava torcendo para acontecer o quê com Pedro? Porque quem não sai do barco, detesta ver gente que sai. Eu imagino, Tiago e João eram sócios de Pedro no barco. O que eles devem ter pensado quando Pedro saiu? Deixa aí. Se morrer, se morrer, a sociedade melhora na porcentagem. Sim. Posso falar uma coisa para você, marido? Faço o que você nunca fez para essa mulher. Você gostaria de ter uma esposa como princesa? A pergunta é muito simples. Você é capaz de se transformar num príncipe? Não. A senhora não pensa que eu vou deixar isso barato? Ah, a senhora não pensa. A senhora gostaria que seu marido fosse um príncipe? Pois é, para viver com quem? Com a senhora? Você lembra da história do príncipe que era um sapo? Lembra? Quem beijou? A princesa. Quem se torna príncipe e princesa tem poder para transformar sapos. O que acontece é que nós não estamos mudando porque estamos esperando o outro mudar. Alguém tem que mudar. Exatamente. E tem que começar por alguém. E esse alguém quem é? Sou eu. É isso aí. Ninguém falou. Só eu e a dona aqui. Porque quando nós falamos alguém tem que mudar, alguém tem que mudar menos? Eu, porque eu já nasci e pronto. E ninguém muda. Um dia, eu estou vendo minha esposa me tratar com um nível. Sabe? Mas pensa assim. Aquela coisa extraordinária. Exponencial. E aí eu estou lá. Falei, essa mulher está tão boa. Mas Jesus. Louvado seja Deus. E fui conversar com ela. Falei com ela. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre foi uma mulher legal. Mas olha, esses últimos tempos você está assim. Além, fora do comum. Extraordinária. O que foi? Ela começou a chorar. Aí eu falei, o que foi? Ela falou, não, Cláudio. É que eu estou achando que você vai morrer. Eu falei, vou. Não. Não, querida. Não vou morrer, não. Aí eu perguntei a ela. Por que é que você está achando que eu vou morrer? Ela falou, Cláudio. Nos últimos meses, você melhorou demais o tratamento comigo. Ou seja, eu estava recebendo nada mais, nada menos, o reflexo daquilo que eu estava fazendo. Entendeu? Leve seu relacionamento para o próximo nível. Vai lá, dê um abraço no seu filho. Não interessa a idade do seu filho. Abraça, diga para ele. Meu filhinho, minha filhinha. Eu te amo. Ela vai falar o quê? Vai morrer. Deixa eu te falar. Alguém tem que mudar. Eu gosto de uma história de um camarada. Que a casa dele estava bem, bem bagunçada. Bem, assim. Certo? Estava bem estranha. E aí, ele foi procurar um homem de Deus que recomendaram a ele, um cara que tinha visões, que orava, que Deus falava. Aí ele chegou lá e falou, moço, eu queria falar uma coisa para o senhor. Me indicaram aqui o senhor, não sou nem religioso, mas eu estou com a minha família. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como é que estão as coisas lá em casa? A gente não está se entendendo, estamos discutindo demais, estamos brigando. Então, é assim, olha. Eu tenho um filho de 14 anos que já foi expulso de três escolas. Pensa num menino de comportamento estranho. Meu garoto do meio é viciado. Fuma um negócio. Um menino. A minha menina mais velha, pensa numa menina, sabe, envolvida com prostituição. Uma menina... Minha esposa. Olha só. Minha esposa parece que tem rodinha no pé, ando o dia inteiro na rua. Uma mulher desleixada. E eu também não estou aqui só para falar mal dos outros, não. Entendeu? Até porque minha sogra mora lá em casa e pensa numa mulher. Olha. E aí eu bebo, bebo mesmo, bebo mesmo. Eu bebo porque eu não aguento isso. Então, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque minha casa... Acabou. O homem orou por ele. E assim que terminou de orar, falou, Deus me deu uma visão. Ele falou, então o senhor fala comigo. Porque eu preciso resolver minha família. Ele falou, eu vou explicar uma coisa que Deus falou comigo. Deus falou comigo que Jesus Cristo, o filho dele, está lá na sua casa disfarçado em uma das pessoas. E vocês estão tratando mal o filho dele. E por causa disso a sua casa está assim. O homem falou, o que o senhor está falando? Um dos integrantes da minha família é nosso senhor Jesus Cristo. Vê se seu endereço é esse, minha mãe, nessa visão do senhor. Porque tem alguma coisa de errado. A qualidade das pessoas lá em casa não cabe Jesus. E o homem falou, olha, não tem. Foi o que Deus falou comigo. Ele foi para casa, no caminho. Ainda tomou mais alguma coisa. E foi para casa. Chegou em casa, reuniu a família e falou, ó. Fui no homem de Deus que falou para mim um negócio muito esquisito. Falou que um de nós aqui é nosso senhor e salvador Jesus Cristo. E nós estamos tratando mal ele. E eu quero que vá falando quem é. Aí não achava ninguém. O garoto dele mais novo falou. Gente, pensa bem. Se não foi papai que foi com essa notícia. Quem sabe não é ele. Aí a sogra falou, bem capaz. Bem capaz de ser esse cachaceiro. Bem capaz. Aí o filho mais velho falou assim. Gente, essa história de Jesus não é uma história antiga. Quem sabe não é vovó. O pai falou, senhor, perdoa esse menino que ele não sabe o que fala. Vê se Jesus... Fica quieto, garoto. Drogado. Começou aquela... Aquela conversa e daqui e dali no final não achou ninguém. Quando a conversa acabou, o filho mais velho procurou o pai e falou, pai, falando sério agora com o senhor. O senhor já pensou se for vovó? E o homem falou assim. Eu pensei, meu filho, depois que você falou. Porque o pouco que eu conheço de Deus, já ouvi falar que ele faz umas coisas muito estranhas para confundir outras. E eu estou pensando que pode ser sua avó. A partir daquele dia, baseado nisso, ele começou a tratar melhor a sogra. A mulher dele que viu que agora ele tratava melhor a mãe dela, começou a tratar melhor ele também. A sogra que viu que estava recebendo carinho de uma fonte e onde só recebia agressividade, começou a gostar do gênero. Os filhos que viram que os pais estavam se acertando e que as coisas estavam se acomodando, começaram a se reposicionar em seus comportamentos. No passar de pouco tempo, aquela família estava totalmente restaurada. Porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que entendeu que nessa pessoa Jesus Cristo morava. Quando você olhar para seu marido, não veja seu marido, veja Jesus morando nele. Passe a tratar este homem melhor, porque talvez ele consiga despontar. Fazer com que esse poder, sabe, esse comportamento venha fluir de dentro dele para consertar sua família. Mas para a nossa vida mudar, precisa de atitude de um Pedro. De alguém que resolva ser o primeiro a sair do barco, a enfrentar um ambiente estável, a enfrentar a escuridão, a enfrentar a incredulidade dos outros. Mas entende para onde está indo. Pedro disse, se é o Senhor, eu queria lembrar você, Lucas capítulo 5, o primeiro encontro de Jesus com Pedro. O primeiro encontro de Jesus com Pedro. Depois cansado também de uma noite frustrante, onde não pegou nada. Pedro ouve de Jesus o seguinte, vamos pescar agora, depois de uma ministração que Jesus havia feito. Pedro disse, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar minhas redes. É o Senhor que fala, porque eu sei que não tem nada. Eu sou pescador, eu entendo. Acabei de vir de uma noite que não peguei nada. Só cheguei aqui com minhas redes sujas. Acabei de lavar e o Senhor manda lançar de novo. Então diga onde eu devo jogá-la. É esse mesmo Pedro, que sabendo disso na primeira experiência, disse lá no final. Se o Senhor falar, se o Senhor mandar, eu vou andar sobre as águas. Pois é, Cristo me mandou nessa manhã aqui, dizer para você que você está autorizado a andar sobre as águas. Para viver os milagres que Ele tem para a sua casa, para a sua família. Amém? Mas Ele precisa, sendo o mesmo, que você não seja mais o mesmo. Entende? Ele continua o mesmo e nós temos que mudar, para levar nossa vida para um outro estágio. Para uma outra dimensão. Posso ouvir um amém? Amém! Eu quero usar um outro texto. Abra sua Bíblia aí. Primeiro Samuel. Lá no Velho Testamento. Primeiro Samuel, capítulo 16. Eu acho que é isso. Vamos ao 17 e 24. Para a gente adiantar. Repita comigo o 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele com muito medo. E diziam uns aos outros. Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Preste atenção. Enquanto Pedro nos inspira a ter ousadia, Davi vai nos inspirar a ter coragem. Preste atenção. O texto diz que há um ambiente de guerra no vale de Elá, ou de Socorro. Não sei como é que está a sua tradução. E nesse ambiente de guerra, há um soldado muito poderoso, vindo das próprias inimigas dos filisteus. Certo? E a proposta dele não é que haja guerra entre as duas nações, mas que haja um duelo. Onde um soldado de Israel vai aceitar o convite para duelar contra esse soldado filisteu. Golias. Um gigante. E não gigante, simplesmente pelo tamanho. Mas pela estrutura de indumentária, de batalha, que ele carregava sobre si. Só olhar para um homem, de uma nação inimiga, vindo com aquela couraça, com aquele escudo, com aquele capacete. Aquele homem, na verdade, era a representação de um tanque de guerra. Por isso que todos olhavam para ele. Por isso que todos olhavam para eles e sentiam medo. Uns conversavam com os outros. Deus viu o gigante. Rapaz, o cara é grande. Matador desde garotinho. Ninguém pode lutar com ele. Estavam certo ou errado? Claro que estava certo. Olhou para o cara. O cara é grande. Matou a mãe dele quando nasceu. O cara extraordinário. Era o Golias. Olha só. E agora, quem é que chega? No Vale de Socorro. Puxando um jumentinho. Davi. Estacionou o jumento. Eu acho isso maravilhoso. O texto diz que uns diziam para os outros. Viram aquele homem que subiu para afrontar? Uns diziam para. Uns diziam para. Só que Davi não estava lá. Então Davi não ouviu ninguém falar com ele. Porque ele acabou de chegar. Entendeu? Uns falavam para o outro. Uns falavam para o outro. Uns. Viram. 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 Está difícil. É. O cara é grande. Nossa. Grandão. Olha. A espada. O escudo. A lança. Nossa. Que medo. Davi está escutando isso? Davi está matando o leão. Matando o urso. O menino está arrebentando. Olha só. Então ele chega. Limpim. Porque é isso. Eu queria limpar a sua mente hoje. Eu queria limpar a sua mente dessas palavras. Negativas. Ah. O ambiente é muito difícil. Ah. A situação é muito desafiadora. Ah. Meu Deus. Oh vida. Oh céu. Oh. Oh. Não querido. É olhar para o gigante e dizer. Senhor. É grande mesmo. Dependendo da religião. Benza a Deus. Isso é legal. Olhar para a situação. Não é? Que ela tem tudo para te amedrontar. Para te acovar. Ah. Davi acabou de chegar. Quando ele chegou. O que que aconteceu? O Golias saiu e falou. Tem algum homem aí? Ninguém falou nada. Davi acabou de chegar. Não sabe de nada. O irmão dele mais velho falou. Cala essa sua boca. Cala essa sua boca. Isso aqui não é ambiente seu. Cadê aquelas ovelhinhas? Você deixou com quem? Seu pretencioso. Vim aqui. Eu sou seu irmão mais velho. Você briga com o cara. Eu tenho que te defender. Davi falou. Calma. Que isso? O que que vão dar para quem matar o gigante? Davi, olha. É corajoso. Mas não é bobo. Ele quer saber prêmio. Alguém falou. Escuta só. Quem matar o cara lá? Um negoção. Casa cafinha do rei. Fica rico e não paga imposto. Davi olhou. E falou. Vocês não estão em sério. Casa cafinha do rei. Fica rico e não paga imposto. Ninguém mata esse gigante. Porque esse gigante, na verdade, é a oportunidade. Deu mudar de vida. Então, se eu matar, eu fico rico? Caramba. Vira o príncipe porque casa com a filha do rei. E sai dessa carga tributária? Esse cara não é problema. Esse cara é a solução. Você consegue já ir pegando? O problema que você está enfrentando não é problema. Ele é a possibilidade que Deus criou para você vencer e se promover. Para ir para a próxima vida. É o próximo estilo de vida. Davi falou. Eu. Eu. Eu mato ele. Alguém falou. Sua juventude. Isso não mede consequência, não. Isso é droga. Pode ver onde é que está aí. Dá uma geral nos bolsos dele. Isso está louco. Um garoto querendo falar que vai enfrentar um. Esse menino. Olha só. Eu queria que você entendesse. Você está em meio a uma adversidade? Está. É isso o seu problema. É. Você pode tomar posse da palavra de Deus ou arrumar uma chupetinha. É um bilhulitozinho. Chora. Não vai adiantar nada. O problema fica lá do mesmo jeito. Lembra quando o capitão do navio de Jonas. Onde Jonas estava. Ele descobriu que Jonas estava lá. Ele descobriu que a tempestade estava vindo por causa de? O Jonas pulou do barco? O que o capitão fez? Jogou ele. Você está esperando o seu problema ir embora sozinho? Vai não, menino. Pensa que problema é um troço teimoso. Ele não quer sair da sua vida, não. Ah, isso aí é cor de Zeca Pagodim. Deixa a vida me levar. Não, não, não. Nós temos que tomar desse. Que leve as coisas ruins. Eu olho para Davi. Alguém falou. Leve esse menino para Saúl. Para ver se Saúl autoriza esse massacre. Davi chegou lá. Saúl falou. O que foi? Davi falou. É que eu vi um gigante lá grandão. E falou que quer um homem para matar ele. Duelo. Então, ou meu filho sim. Saúl deve ter falado. Garoto. Eu já estou com tanto problema, meu filho. E é você que toca para me dormir. Ai, meu Deus. Mas vai lá, pelo menos. Nós vamos ter um menino para desafiar. Um gigante. Lá foi Davi enfrentar o gigante. Uma tiradeira. Cinco pedra. Eu acho extraordinário. Por que ele leva cinco? Porque isso dá a ele o direito de errar, gente. Você tem que ter uma reserva na sua sacola de fé. Ah, vai dar tudo certo. E se não der? Tem que ter o plano B. Plano B não é falta de fé. É só plano B. Se o A não deu, vamos no B. Outra pedra e outra pedra. Tem gente que vai. Vai dar tudo certo. E se não der? Se não der, morremos. Já era. Já foi. Você já viu todo herói? Todo herói. Lembra do Rambo? Ele tinha uma metralhadora assim ou não? Mas aqui, na cinta, ele tinha uma? Porque quando? Acabava as balas. A grande questão da história é que nós achamos que às vezes as coisas vão acontecer logo de início. Vá preparado. Davi foi. Eu acho isso sensacional. Com medo do gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Claro. Olhou para o gigante. Mas ele pensou na filha do rei. Cara, aquela menina, poxa. Só tem que viver. Só isso. Só isso. É só isso. É. Outra coisa. Ovelhinha nunca mais. Agora você é o dono da ovelha. Isso aí. Isso aí, imposto. O quê? Isso, imposto. Agora nada de imposto. Pagar mais nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando ele chega, está todo mundo olhando. O gigante e o menino. O gigante e o menino. O gigante e o menino. Perguntinha simples. Os irmãos de Davi achavam que ele ia ganhar? Não. O Ezer de Israel achava que ele ia ganhar? Saúl achava que ele ia ganhar? Não. Golias achava que Davi ia ganhar? Não. E os filisteus? Não. Ninguém. Só Deus olhando lá de cima. Eu não sei nem se Deus estava concordando muito com isso. Porque segundo alguns historiadores, Davi sabia que foi ungido para o Samuel para ser e não para matar o gigante. Então eu imagino Deus olhando. Encarar o gigante. Nem autorizei. Porque Davi não perguntou a Deus em oração se era para matar o gigante. Ele falou que ia quando ele viu os prêmios. Só que o extraordinário é o que Davi diz. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele diz assim. Você vem a mim com espada, escudo, lança e outras indumentárias mais. Mas eu vou contra você. Em nome. Pensa Deus escutando isso ainda que já soubesse. Vamos imaginar aqui uma figura ilustrativa. O anjo falando com Deus. Senhor, o senhor viu em nome de quem ele vai? E ele falou que vai em nome do Senhor. E o senhor do Zezeta é o senhor. O que Deus deve ter falhado? Golias morreu. Se esse camarada vai enfrentar o inimigo em meu, o inimigo já caiu. Você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Agora, isso é maneiro. Todo mundo torcendo. Conta, Davi. Até o soldado de Israel não queria que ele matasse não, porque era uma vergonha. Aquele menino matar gigante. E aí está lá. Davi falou, vou dar uma pedrada na cabeça desse cara. Gente, isso para mim inspira a sua juventude. Porque quando é que a gente resolvia coisa na pedrada? O maior vinha te bater, o que você fazia? Vem. Vem agora, vem. O cachorro vinha te pegar, você fazia o quê? Pegava na pedra. Escute isso. Você pode rir. Não tem problema. Isso faz parte do meu ministério. Você não pode perder a mensagem. Suas batalhas só serão vencidas se Deus estiver à frente dela. É com ousadia, fazendo o que ninguém faz. Que você vai chegar onde ninguém chegou. Não queira o posto dos outros. Queira o local que Deus tem para você. Quando eu olho para esse momento, o que eu vejo? Eu vejo um menino no ambiente de incredulir. Mas um menino que tem uma história com Deus. Foi isso que ele disse para Saúl. Eu matei leão, eu matei urso. Eu tenho experiências com Deus no ambiente onde ninguém é capaz de enxergar. E é no anonimato que nós aprendemos que Deus vai nos dar oportunidades extraordinárias. Entendeu? Às vezes queremos ser ovacionados, vistos, reconhecidos. Mas aprendam uma coisa. É na intimidade, é no secreto. É na oração da madrugada. Entendeu? É naquelas coisas particulares. Que a nossa fé vai se fundamentando. Que vai se estabilizando. É isso. Davi chega agora em um ambiente de notoriedade. É verdade. Mas trazendo consigo uma bagagem do escondido. É ou não é? Da experiência entre ele e Deus. E ele mata o gigante. A pedrada atinge exatamente. Certo? A fronte do gigante. E ele cai. Ele morreu? O gigante? Não. Davi pega a espada do gigante. Isso também é uma boa lição. E corta a cabeça do gigante. Posso te dar um exemplo que pode parecer estranho. Você já viu alguém na rua sem dente? Já viu alguém na rua sem braço? Já viu alguém na rua sem cabelo? Já viu alguém na rua sem cabeça? Não. Porque quem corta a cabeça resolve o problema de uma vez por todas. Pare de dar paliativo para o seu problema. Entre nele para vencer de uma vez por todas. Corte a cabeça desse problema. Estipa este mal de uma vez por todas. Davi agora entra no arraial com a cabeça de Golias nas mãos. E sabe o que é mais interessante? Ele casou com a filha do rei? Não. Saúl não deu Merabe para ele. Deu para outro indivíduo. Saúl fez Davi ficar rico? Não. Porque quando Davi vai se casar com Mical, Davi diz que não tem como ser genro do rei. Porque não tem recursos para pagar o dote. E provavelmente a casa de Gessé, ou seja, de Davi, continuou pagando impostos. Porque Davi enfrentou o gigante. Matou o gigante. E Saúl não cumpriu o que havia dito. Mas Davi foi enfrentar o gigante em nome de Saúl? Com a armadura de Saúl? Não. Enfrentou o gigante em nome do? Isso. Com as armas que Deus lhe deu para que ele fosse habilidoso. Pergunto eu para você. Agora, a contragosto de Saúl, Davi se casou com uma filha dele? Sim. Com Mical. E não por um prêmio, mas por amor. Porque a Bíblia diz que Mical amava Davi. Segundo, Davi ficou rico? Sim, um dos homens mais milionários da época dele. É só olhar na quantidade de recursos que ele deixou para seu filho Salomão construir o templo. Terceiro, Davi parou de pagar imposto? Sim, porque agora ele é o monarca. Ele é o chefe. Preste atenção. Davi entra numa batalha em nome do Senhor e vence. Um homem tenta sabotar e impedir que ele tenha todos os prêmios e todos os recursos. Mas os céus se movem a favor de Davi. E aquilo que o homem tentou fazer contra ele, não conseguiu. Porque era Deus que estava no controle. Tenha coragem de enfrentar seus inimigos. De enfrentar seus obstáculos. Ok? É isso. Eu quero motivar. Enquanto Pedro, ele me inspira a ser alguém que tem ousadia. Davi me inspira a ser alguém que tem coragem. Agora abra aí. Já estou terminando. Juízes 6, verso 11. Rapidinho. Juízes 6, 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiresita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no... No... Malhando o... Malhando o... No... Olhe para mim agora, porque eu preciso terminar com você aqui. Primeiro, você sabe o que é um lagar? Sim? Um tanque para beneficiamento de... Uvas. Onde as uvas eram... Pisadas. Certo? Você sabe que... Para se malhar um trigo, precisava de ter uma eira. Um campo aberto, mais ou menos como um local de secar café. Onde jogava o trigo, passava algo em cima e depois se recolhia. O texto diz que Gideão está malhando o... Trigo. Num... Lagar não era um ambiente adequado para se malhar o trigo. Porém, ele não pode fazer isso em campo aberto, porque há um problema com os midianitas. Pergunto eu para você. Para Davi malhar o trigo, ele precisava de uma eira? Sim ou não? Para Gideão malhar o trigo, ele precisava de uma eira? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele tinha? Não. Ele precisava? Sim. Mas ele tinha? Não. O que ele tinha era um? O lagar era apertado? Era inapropriado? Era desconfortável? Mas era o que ele? Sim. Sabe o que isso representa? Que Davi... Que Gideão precisava de algo que fosse o seu ideal. Mas na verdade, o que ele tinha no momento era a sua realidade. Eu preciso encarar a minha realidade para alcançar meu ideal. Se eu não tiver forças, se eu não tiver ousadia para encarar a minha realidade, eu nunca vou para o meu ideal. Qual é a minha realidade financeira hoje? Qual é a minha realidade de saúde hoje? Qual é a minha realidade espiritual hoje? Qual é a minha realidade? O que eu estou enfrentando hoje? Isso é minha realidade. Quando eu olho para este homem, eu olho alguém que é capaz de enfrentar a sua realidade para alcançar o seu ideal. Hoje pessoas mediante as suas realidades, elas se embotam, elas se comportam de forma ruim. Ah, já que eu não tenho... Querido, vou falar uma coisa para você. O primeiro carro que eu tive na minha vida foi uma brasiliazinha velha. Ela esquentava a bobina. Eu tinha que andar com um litro d'água e com um pano molhado. Porque aí eu amarrava o pano molhado na bobina e ela andava. Depois troquei por um voyage. Não sei se eu estou falando dos carros aqui, talvez você não lembre. Mas era um carro melhorzinho, um pouquinho. Mas eu comprei ele de noite quando estava chovendo. O cara me enganou. E aí eu troquei por outro carro que se apaixonou por reboque. Uma vez ele parou eu indo do Rio para São Paulo. E eu mandei rebocar, levar para uma oficina. E quando ele desceu do reboque, que o mecânico ligou, ele pegou. E aí o mecânico olhou para mim e falou, mas o que ele tem, senhor? Eu falei, vontade de andar de reboque. Eu só quero que você entenda, que às vezes vai fazer parte, você vai ter momentos e coisas na sua vida, que não são seus ideias, mas são suas. E você precisa trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. Se nós entendermos isso, é isso que nós precisamos. Gente, Deus não tem um grupinho, que olhou e disse assim, gostei de você. Você vai prosperar. E você? Você não. Não gostei de você. Não. Ele dá as ferramentas, ele dá as informações. Você acredita que você pode ter o melhor casamento do mundo? Vamos tentar de novo, senhor. Em nome de Jesus. Você acredita que você pode ter o melhor casamento do mundo? Seu filho pode ser extraordinário? Você pode ter recursos para pagar todas as suas contas? Você pode ter uma saúde legal? Uma fé inabalável? Isso tudo depende de quem? Isso. De mim. Não é do pastor. Não é da igreja. Não é do governo. Não é de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Eu sei que cada um tem seu chamado. Eu não fui chamado para sair do Brasil. Você foi. Olha que beleza. Eu prospero lá, eu vivo lá, eu cresço. Eu amo o local que eu moro. Um local pequenininho que foi feito no sexto dia. Deus já estava indo embora e falou, xerém. Mas é o local que eu amo. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero. Então você tem que vir. Onde você está? É aqui? O que você é? Você é o quê? Você é brasileiro? Você é português? Você é espanhol? O que você é? Você é angolano? De onde é que você veio? Querido, presta atenção. Isso não é relevante. O relevante é que todos nós temos o mesmo Deus. Mesmo Deus. É isso aí. Então vamos ser ousados. Ousados. Porque se você falar que não é ousadia pregar desse jeito que eu prego. Experimente um dia. E você vai ver. Eu tenho, aprendi a ter coragem. O gigante aparece. Eu tenho que derrubar gigante, matar leão, urso. Encaro minha realidade. Encaro minha realidade. Para alcançar o meu ideal. E eu tenho que derrubar gigante. Vale a ver. E eu tenho que derrubar gigante. Eu tenho que derrubar gigante. Vem você ter uma próxima vez. Eu tenho que derrubar gigante. Encaro minha realidade. Veja você também. Legenda Adriana Zanotto